Vamos cantar mais uma então? Vamos fazer mais uma então? Cícero José cantando pra nós! É lançamento, o primeiro CD! Não sei se foi por acaso Ou simplesmente foi sorte demais Você chegou de repente Entrou no meu mundo Me trouxe a paz Eu que não era feliz Até que você me apareceu A melhor coisa do mundo Que me aconteceu Vou vestir a camisa desse sentimento Investi nesse amor De unhas e dentes Vou viver Dois sonhos mais lindos A realidade Um sorriso mais puro O amor de verdade Encontrei em você Você clareou minha mente Quebrou as correntes E me libertou A chama que estava apagada Você aqueceu com o seu calor Jamais pensei Jamais pensei que um dia Eu fosse encontrar Alguém assim Um amor inexplicável Um amor inexplicável Tomou conta de mim Vou vestir a camisa Vou vestir a camisa desse sentimento Investi nesse amor De unhas e dentes Vou viver Dois sonhos mais lindos A realidade Um sorriso mais puro O amor de verdade Encontrei em você Você clareou minha mente Quebrou as correntes E me libertou A chama que estava apagada Você aqueceu com o seu calor Jamais pensei que um dia Eu fosse encontrar Alguém assim Um amor inexplicável Tomou conta de mim Vou vestir a camisa desse sentimento Investi nesse amor De unhas e dentes Vou viver Dois sonhos mais lindos A realidade Um sorriso mais puro O amor de verdade Encontrei em você Vou vestir a camisa Desse sentimento Investi nesse amor De unhas e dentes Vou viver Dois sonhos mais lindos A realidade Um sorriso mais puro O amor de verdade Encontrei em você Cícero José